Fala galera do canal As Aventuras de Sirlei e a Procura de Lenda Pessoal, hoje eu não estou numa lenda, estou no paraíso Olha o que eu vim visitar hoje, o rio Paranapoema Galera, pensa num lugar muito gostoso, um lugar muito bom pra ir descansar, se divertir Hoje o tempo está pra chuva, está chuvoso, choveu a noite inteira aqui E eu vim aqui passear e resolvi registrar pra vocês esse maravilhoso local Onde eu pude estar aqui pela segunda vez, eu já fiz um vídeo aqui, muito tempo atrás E galera, lá tem uma pessoa lá, está vindo de barco, andando de barco São pescadores, não sei E bem lá na frente, não sei se dá pra vocês verem, tem uma ilha Tem uma ilha lá galera E eu vou andar aqui na beirada do rio, pra mostrar pra vocês as maravilhas desse local O pessoal vem aqui, ó, fazer churrasco, passar a tarde, passar o dia aqui, né Aqui é uma área de lazer, muito bonita Vou andar aqui e registrar aí pra vocês, né Um local maravilhoso Olha só A paisagem disso tudo Tá frio aqui galera Tá frio né, chegou a época do frio aí Então, mas quando tá calor Bem lá onde tá aquele barco lá, o pessoal vem tomar banho aqui, né Vem aí se divertir nas águas aqui Mas como agora nessa época de frio é difícil, né Quem entra na água Muito bom mesmo Parece um mar aqui Galera, é um vídeo curto, somente pra registrar mesmo, né Registrar aí pra vocês aí A belezura desse local aqui Não tem muita coisa pra registrar Ali em cima tem bastante piósque ali, ó O pessoal daqui aluga os piósques, né Mas é isso aí galera Quem gostou do vídeo, vai deixando seu like Vai deixando seu comentário Compartilhe E se inscreva no canal, galera Se inscreva no canal E eu agradeço a cada um dos inscritos aí E é isso aí E até a próxima aventura Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto